É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha do que faz e não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha do que faz e não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha do que faz e não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha do que faz e não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensando demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu ouro, e como ficar rindo demais Eu já me tenho ruim, quase não satisfaz